Olá, seja muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Uma iniciativa que leva um produtor rural a criar água ou plantar água. Fazer ressurgir no solo rural brasileiro a água que foi, ao longo dos anos, eliminada com as práticas de manejo do uso do solo. Fazer com que a cultura da água seja instituída para a defesa das águas subterrâneas e superficiais para chegarmos à chamada sustentabilidade hídrica. Eu sou William França e, coincidentemente, hoje, quando se comemora o Dia Mundial da Água, criado pela ONU para alertar a população sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta, eu converso com o autor de um projeto de lei que cria o programa Barraginhas, deputado Padre João, que representa o Partido dos Trabalhadores por Minas Gerais. Seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Obrigado, William França. Saudação, saudação também a todos os telespectadores. Muito bem. Deputado, esse programa Barraginhas tem um nome e uma explicação técnica bastante complexa, mas, na prática, ele é muito simples, né? O senhor poderia explicar para a gente do que se trata? É simples e resolve um problema gigantesco, que é o acesso à água e recuperar nascentes e perenizar as nascentes. A gente já teve uma parceria com a Embrapa há muito tempo, portanto, nós temos uma referência na Embrapa, que foi disseminando essas tecnologias, e as outras ecotécnicas que nós chamamos, né? Como a Barraginha, uma curva de nível, um subsolador, todas para segurar a água de chuva. Porque, às vezes, em 15 minutos, tem uma prestação tão intensa de chuvas e que vai fazendo estrago. Se você consegue segurar essa água, além de não fazer estrago, né? De assoreamento, inundações, você vai segurar essa água por um tempo que ela vai infiltrar, porque quando a chuva cai direto, ela já vai se tornar água salgada e vai para o litoral, e que se torne imprópria para muitas coisas no nosso dia a dia. Quando você permite segurar e ela infiltrar e, assim, reabastecer o lençol freático, você vai possibilitar também vir a água subterrânea. Então, qual que era o impedimento? Por que a importância de ter, de fato, essa política e o programa? Um exemplo concreto que aconteceu comigo, a gente colocou na Embrapa uma emenda parlamentar para poder fazer essas tecnologias nas propriedades, porque não tem terra pública para você segurar. Então, a água cai em todas as propriedades particulares, na maior parte. Chove em todos os cantos, né? Então, aí o jurídico da Embrapa disse, olha, não é possível ter investimento público em propriedade particular. Então, não foi possível executar um recurso. Então, o espírito maior dessa lei é possibilitar ter um investimento público em propriedade particular. Por se tratar de produzir água, que é de um interesse público. Coletivo. Coletivo. Então, quem ganha não é o proprietário daquela fazenda, daquele sítio. Todos ganhamos. Planeta ganha, né? Então, é nesse sentido, possibilita investimentos. E o próprio projeto, ele possibilita também a captação de recursos, as origens dos recursos e viabilizar um programa que é tão importante. A gente pode fazer com recurso próprio numa pequena propriedade do meu pai, onde tinha nascentes, que abastia mais de 30 famílias na comunidade. em Urucânia, na zona da mata. De Minas. Em Minas Gerais. E lá, a nascente tinha desaparecido, de fato, porque teve anteriormente, no topo, desmatamento, muita pastagem. Então, a braquiária, todos esses pastos, ele não possibilita a infiltração da água de chuva. A água corre rápido. Porque quando é uma mata, ali tem muito reexame. Então, possibilita a infiltração, né? E assim, recarregar, reabastecer o lençol freático. Mas as pastagens, as queimadas... Então, a água vai rápido, desce e não infiltra. Então, lá, nós fizemos as barraginhas. São pequenos bolsões. Cada grota, né? O pessoal vai entender cada grota. Onde passar uma enxurradazinha na propriedade... Tem que fazer um estudo simples, né? Tem que fazer um estudo básico, né? Mas ele é importante, porque senão você acumula água para estourar, vai fazer estrago maior também. Então, é adequado. Tem que olhar a análise do solo, o tipo de solo. Para calcular a profundidade e o diâmetro do poço. O diâmetro, a declividade, o peso da água está voltado mais para cima do que para o lado de baixo. Então, tem de fato uma técnica e isso segura a água de chuva. Então, hoje, lá a nascente voltou no mesmo ano. Olha o que a gente fez já no final de janeiro, já era o final das águas. No mesmo ano, a nascente voltou. E cada ano aumenta o volume de água. A cada ano. Portanto, já tem até criação de peixe, porque além de voltar com as nascentes, que estão desaparecidas, às vezes, há décadas, você possibilita também perenizar as nascentes. Perenizar. Porque, às vezes, a nascente fica água durante cinco, seis meses e desaparece, volta só depois da chuva. Então, você pereniza as nascentes. História também no Jequitinhonha. Que é uma área, para o telespectador que não conhece a região, é uma área quase semiárida. Depende do grau de proximidade com a região nordeste, é bastante complicado a água ali. É, que tem a chuva, mas ela é muito concentrada em determinada época do ano. Nós temos região do país que chove quase todo dia, do ano. Se você olha Belém, Pará. Então, tem região que chove quase todo dia. Mas tem região que, às vezes, a chuva concentra em poucos dias. Se olha o volume de chuva, às vezes, é o mesmo. Porém, ele é concentrado em determinada. Então, por isso que ali no Jequitinhonha, que é a chuva que tem, é muito concentrada, lá tinha, por exemplo, muitas fábricas de farinhas que tinham sido montadas há 20 anos, todas já desativadas porque não tinha água. Para mover o moinho? Não, mesmo para lavar a farinha, lavar a massa para tirar a farinha do polvilho. Entendi. Porque aí, aí, eles fizeram o poço artesiano. Mesmo no poço artesiano, estava dando muita areia. Via miriza, porque aí vai areia na farinha. Não tem jeito. E o que está salvando lá são, de fato, as barraginhas. Essas barraginhas, elas foram desenvolvidas ao longo de algumas décadas. Vem dos anos 90, na Embrapa, não é isso? Isso, o professor Luciano. O professor Luciano é o pai das... A grande referência. É o papa das barraginhas. É o Luciano Cordoval, não é isso? É o Luciano Cordoval. E ele fez experimentos em outros lugares, não só na região, mas assim, que há uma oferta boa de água, como o senhor falou, da zona da mata, mas ele trabalhou também... No Nordeste, no Piauí, tem experiência no Espírito Santo. Então, vários lugares do país já adoptaram essas tecnologias, as ecotécnicas voltadas também. Como disse, a curva de nível. É um conjunto de acordo com a própria topografia. Então, ele, de fato, é uma referência, a nossa homenagem também a ele, nesse Dia Mundial da Água, e esperamos avançar para possibilitar a segurança do gestor, seja o prefeito, o governador... Hoje é feita uma colaboração, o prefeito às vezes entra com combustível, mas é de uma forma voluntária, não é um projeto institucionalizado, não é uma regra para isso. Ou recurso a fundo perdido, de algumas fundações que trabalham com o meio ambiente, mas não é uma política, um programa que está no orçamento, com previsão no orçamento, por causa dessa compreensão jurídica de investimento público em propriedade particular. Então, nós queremos dar legalidade, segurança jurídica, segurança para o gestor de poder fazer investimento, considerando de utilidade pública. Muito bem. Como é que está o projeto aqui na Câmara? Então, ele já foi apreciado no meio ambiente, agora vai estar na Comissão de Minas e Energia. E agora esperamos acelerar a aprovação. O senhor integra agora a comissão? Faço parte. Não é possível que esse projeto ganhe uma celeridade. Vamos lá, tem um mineiro, o Rodrigo de Castro, que é o presidente da comissão. Então, a gente está confiante. Hoje foi a primeira reunião, essa data foi a primeira reunião deliberativa. Então, já nas semanas, a gente pede já a designar o relator. Esperamos designar o relator que compreende, que entenda da matéria e assim o quanto antes apreciar e a gente encerrar a tramitação também aqui nessa casa e poder ir para o Senado. E a gente ter, de fato, uma política, um programa de segurança jurídica para os gestores. Muito bem. E o senhor é do Partido dos Trabalhadores, o governo federal é do PT. Então, vai haver essa sinergia também no Executivo? É assim que esperamos. Assim como também mudou muito essa sensibilidade em relação à questão ambiental. Já tivemos políticas e programas de acesso à água, como as cisternas. Foi uma política de um milhão de cisternas, os programas que foram interrompidos por um tempo. E hoje a gente percebe que, além das cisternas, nós podemos avançar. Porque as cisternas eram aquelas caixas grandes que captavam a água do telhado. E a barraginha vai conseguir colher a água de toda a propriedade. De toda a propriedade e, assim, voltar a perenizar as nascentes, recuperar as nascentes. Então, eu não tenho dúvida em relação a essa sensibilidade do governo. Até também nós vamos... Porque o governo está ainda se compondo, segundo escalão, terceiro escalão. Então, acho que essa parte mais operacional nós vamos estar debatendo com o próprio governo para assumir também esse compromisso, até porque temos ministros sensíveis. O próprio ministro, hoje, o Elton Dias, que está na área social, porque ali também tem o trabalho da água. Está lá no Ministério de Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. E ele, enquanto governador, esteve com o professor Luciano lá no Piauí durante um tempo implantando as barraginhas. Muito bem. Deputado Padre João, caminhamos para o nosso final. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço ter essa sensibilidade e, assim, a sensibilidade de todos. Que nós vamos produzir água, é como que plantar água e que cada um tem como contribuir com isso, cada cidadão, de não poluir a água. Acho que precisa de ter mais responsabilidade. Nós trabalhamos também com as outras ecotécnicas no tratamento do vaso sanitário. É possível você fazer ali uma... Não é mais a tal fossa, aquelas fossas estão superadas. Faz os biodigestores e faz o tratamento da água que ela sai limpinha e as próprias bactérias fazem ali um tratamento. Então, além de produzir água, nós temos que conservar as águas e lutar para que não seja um direito apenas de alguns. Por isso que o direito humano ao acesso à água é uma outra PEC nossa. Tem uma proposta de emenda e construção. Eu sou coautor junto com o Paulo Pimenta e precisamos de avançar. É uma questão hoje ainda, infelizmente, humilhante quando as pessoas têm que mendigar ter acesso à água, e uma água potável, água de qualidade. Muito obrigado. Obrigado, eu. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 3.715 de 2020? Este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho